Olá, bem-vindo a mais uma emissão de português no Estudo em Casa. Se estás no nono ano e estás em casa, fica comigo, chama-me Teresa Cadete Sampainho e sou a tua professora de português. Acompanha-me no quinto bloco de português aqui nas emissões do Estudo em Casa. Começamos com o bloco de hoje, dedicado a um novo cronista. Agora, recordas-te, tem tudo a ver com o desafio que te tinha lançado da última vez. Hoje vamos começar a abordar António Lobo Antunes. António Lobo Antunes, um cronista, um escritor português de renome, ainda vivo, e vamos também abordar em termos gramaticais as funções sintáticas. O título da crónica que vamos tratar hoje é Um Silêncio Refulgente. E para preparar este bloco, eu tinha-te lançado o desafio de pesquisares no teu manual um outro cronista abordado no nono ano. E tu encontraste certamente António Lobo Antunes. Eu fiz o trabalhinho de casa para ti, tenho aqui algumas informações acerca de António Lobo Antunes, que tu vais confirmar comigo se encontraste igual ou não. Então, temos o nome, o nascimento em Lisboa, 1942, o seu percurso académico, formou-se em medicina, na especialidade de psiquiatria, exerceu a medicina e a psiquiatria durante alguns anos. O cumprimento do serviço militar e o ter ido para a Angola foi um acontecimento, foram acontecimentos marcantes na sua vida. E a partir de 1979, começa a publicar as suas obras. Temos ali Memória de Elefante, Os Cursos de Judas, Conhecimento do Inferno. É um dos autores contemporâneos mais lidos e discutidos. De facto, é um autor relevante, o eterno candidato ao Nobel. Os prémios recebidos por ordem decrescente, em termos cronológicos, temos o último em 2008, depois 2007, antes dele em 2007, 2005, o Prémio Jerusalém e o Prémio Ovidio em 2003 e o Prémio Europeu de Literatura em 2001. Portanto, em termos gerais, temos aqui informações acerca de Lobo Antunes, um escritor um bocadinho mais difícil do que Maria Judite Carvalho, mais difícil de ler do que Maria Judite Carvalho, mas muito, muito interessante a forma como ele organiza o discurso, como ele escreve as suas crónicas. Vamos avançar então no nosso bloco. Avançamos com uma citação dele, que eu recolhi numa entrevista que eu vi no programa pessoal e intransmissível. É uma entrevista radiofónica, um programa radiofónico que acontece com alguma regularidade ou acontecia, e então a citação é um bom livro, é um livro que foi escrito só para mim. O que é que António Lobo Antunes nos diz aqui? Confirma-nos aquilo que nós já sabemos. O livro é escrito pelo autor, mas só se concretiza efetivamente na leitura. E quando o leitor sente que aquele livro tem algo para lhe dizer a ele em exclusivo, então é porque é um bom livro. E António Lobo Antunes sublinha essa qualidade de um bom livro e deixa-nos a pensar que se calhar ele terá esse cuidado, terá o cuidado de escrever as suas obras pensando que o leitor se vai sentir atingido, convocado por aquele livro. Avançando ainda, vamos ver um recerto de uma entrevista de António Lobo Antunes a Ana Sousa Dias. E ao longo dessa entrevista António Lobo Antunes vai usar duas expressões. Um trabalho alimentar em relação a uma determinada situação e um número louco em relação a uma outra. O que eu pretendo é que tu ouças com muita atenção a entrevista e tens que dar mesmo, estar mesmo atento porque António Lobo Antunes é algo tímido e introvertido e tem uma maneira muito particular de falar. E depois ainda, deve-se explicitar a imagem. A imagem é o recurso que ele utiliza para explicar a relação que mantém com as crónicas. Isto é, o que é que ele nos diz acerca das crónicas para nós percebermos melhor o que é que elas significam para ele e o papel, a utilidade que elas têm para ele. Vamos então ver a entrevista. Boa noite. Acaba de sair o terceiro livro de crónicas de António Lobo Antunes. É ele o convidado desta noite. Boa noite, António Lobo Antunes. As crónicas, as crónicas, enfim, este é o último livro, por isso é que eu começo por falar deste livro. As crónicas são menores em relação ao seu trabalho? Bom, é tão uma história, não é? Elas começaram como um trabalho alimentar, numa altura em que a editora não me pagava. Não me pagava, eu estava aflito, não tinha dinheiro. E nessa altura apareceu um homem que eu não conhecia, que dirigia ao público, chamado Vicente Jorge Silva, de quem gostei muito, e que me propôs que escrevesse uns textos para um suplemento de mim do jornal. Não me recordo já quanto é que pagava. Bom, e para mim foi muito bom, porque me permitia ter dinheiro. O problema era que eu não sabia o que havia de escrever. Nunca tinha experimentado de escrever textos pequenos. Nunca se tinha escrito. E então pensei, bom, isto é para ser um suplemento de domingo do jornal, tem que ser umas coisas leves, que divirtam as pessoas ou que as distraiam. E começou assim. E, portanto, durante muitos anos não lhe dei mais importância que isso. Mostrei-lhes puramente alimentares para aparecerem no suplemento de jornal. Depois, quando as coisas melhoraram na editora, passado uns tempos deixei de se escrever. E tive alguns anos sem as fazer. E a certa altura da minha vida comecei a receber propostas para voltar a escrevê-las. E disse um número um pouco louco. E eles aceitaram. E então voltei a escrever. E comecei a perceber que as podia utilizar como uma espécie de diário paralelo em relação aos livros. Como aqueles desenhos ou risquinhos que as pessoas, que certas pessoas fazem nas margens do que escrevem. E depois começou-me a surpreender, porque começaram a ser traduzidas, a ser publicadas. Recordo-me de uma edição alemã com desenhos do Gontair Grasse, por aí fora. Então, tiveste dificuldade em compreender António Lobo Antunes? Ouviste certamente as expressões para que te tinhas chamada a atenção? E agora vamos responder às perguntas. Então, a primeira expressão. Lembras-te? Trabalho alimentar? Então, ele usa para se referir a quê? Para se referir ao facto de, naquele momento, quando aceitou o convite de Vicente Jorge Silva para escrever crónicas, fê-lo porque precisava de ganhar dinheiro. Estava com dificuldades económicas. A resposta possível? Lobo Antunes usa a expressão um trabalho alimentar para se referir ao motivo que o levou a escrever crónicas, visto que tomou essa decisão para se sustentar numa altura em que estava com dificuldades económicas. E não foi muito difícil de perceber esta. Em relação à seguinte, um número louco. Um número louco refere-se ao valor exagerado e exorbitante que ele pediu, quando uns anos depois, não precisando já de escrever crónicas para se sustentar, o convidam e ele, na esperança que lhe digam não, não te vou pagar tanto por uma crónica, apresenta um número louco. Mas a verdade é que aceitam. E ele continua a escrever crónicas para os jornais. Portanto, a expressão um número louco diz respeito ao valor exagerado que ele pediu, quando anos mais tarde, não precisando já desse trabalho para se sustentar, o convidaram para voltar a escrever crónicas. Repara, na construção da resposta é preciso ter muito cuidado, retomar as palavras da pergunta e construir a resposta de forma coerente e coesa. E avançamos. Avançamos para a imagem que ele usou para definir o que são as crónicas. E a utilidade que tem entre eles é uma imagem de curiosa. Reparaste? As crónicas funcionam como um diário paralelo, de certa forma, como aquele caderninho à margem do caderno onde nós vamos rabiscando quando estamos a fazer outra coisa, quando estamos a ouvir alguém. Parece que não estamos atentos, estamos atentos ao que nos rodeia, mas o nosso subconsciente vai nos levando a escrever aqueles risquinhos na margem do caderno. Então, a proposta de resposta é esta. Lobo Antunes compara as crónicas a um diário paralelo que vai mantendo enquanto escreve os seus romances, como se fossem aqueles desenhos risquinhos que se fazem à margem dos cadernos. Muito bem, vamos avançar. Vamos avançar para a nossa crónica de hoje. E para dar um cheirinho, para te apresentar a temática e te deixar a pensar naquilo que vai ser o tema da crónica, apresento-te uma pequena animação. Uma lição nas nuvens. Observa com atenção. Gostaste da animação? É a história de um avô e de um neto, da relação que se estabelece entre um avô e um neto. A relação sempre com dois sentidos. O avô e o neto a aprenderem e a ensinarem um ao outro. A partilharem o conhecimento e a experiência. E, perante uma dificuldade, o avô insiste com o neto para ele ser persistente, para não desistir. E as dificuldades vão aumentando, porque aquele utensílio para criar estraga-se, ou parece ter-se estragado. E é importante haver persistência. E depois acreditar que, não sendo como estava na origem, se formos criativos, podemos dar a volta à situação. Portanto, é preciso haver criatividade também. No fundo, o que este avô e este neto nos mostram é que uma dificuldade pode facilmente converter-se numa oportunidade. Numa oportunidade para fazer diferente, para ser criativo e para aprender a ser persistente e resiliente. O avô de António Lobo Antunes foi uma presença muito importante, uma influência muito importante na sua vida. E, na crónica que vamos analisar hoje, um silêncio refugente, que começa desta forma, acho que a coisa mais importante que me aconteceu na vida foi uma viagem de cerca de um ano, de um mês, a Itália com o meu avô. Fala-nos dessa viagem e de um momento de partilha importante. E termina, é tão importante que termina assim. Para mim, foi o momento de mais intenso amor da minha vida. Portanto, foi, teve uma importância fulcral no desenvolvimento da personalidade de António Lobo Antunes e naquilo em que ele se tornou. Tenho que referir ainda que esta imagem que temos aqui é um quadro de Júlio Pomar, um retrato de Lobo Antunes, feito por Júlio Pomar. Júlio Pomar é um grande amigo, era um grande amigo de António Lobo Antunes. E avançamos então com a crónica. Acompanhe a leitura comigo. Acho que a coisa mais importante que me aconteceu na vida foi uma viagem de cerca de um mês a Itália com o meu avô. O meu avô guiava e eu sentado ao lado dele com um volante de plástico fingia que guiava também. O carro era um nasce encarnado. O meu volante de plástico tinha ao centro uma bola de borracha. Apretando, a bola emitia um som que na minha fantasia era uma buzina. O barulho do motor arranjava-o com a boca de forma que não havia dúvidas de ser eu quem conduzia o automóvel. De vez em quando, o meu avô fazia-me uma festa no pescoço. É engraçado, mas ainda sinto os dedos dele. Temos, portanto, um tempo do passado que é chamado aqui, um tempo invocado, o tempo desse passado distante em que ele viveu essa experiência que teve uma importância fulcral na sua vida e que se passou na infância, a tal viagem a Itália com o avô. No fundo, é uma memória que motiva a redação desta crónica, mas é uma memória que vai ser contada sob a perspectiva infantil. Portanto, ele vai assumir o relato desta memória lembrando-se como a viveu quando era criança. Portanto, vai haver pormenores infantis, não é? O volante, a buzina, e vai também haver a referência à enorme saudade e ternura que ele sente relativamente ao avô. Porque ele, é como se sentisse os dedos do avô no pescoço dele quando lhe fazia a tal festa durante a viagem. E avançamos. Durante os dois primeiros dias, o cheiro do gas... Desculpa lá que eu avancei de... Ah, sim, estamos bem. Durante os dois primeiros dias, o cheiro da gasolina enjoou-me e vomitava para cartuchos de papel. Íamos ficando em hotéis pelo caminho. Lembro-me dos gelados que comia em Saragossa, lembro-me de assistir a uma tourada em Barcelona e ter ido ao teatro ver Carmen de Sevilha. Estive apaixonado por ela até aos 12 anos. As paixões demoravam a passar nessa época em que tudo era lento. Sim, quando somos crianças, o tempo parece que demora muito mais tempo. À medida que vamos crescendo, ele torna-se rápido, passa num ápice. Dias cumpridíssimos, desses que demoravam séculos a nascer. Olha a hipérbola, o exagero da realidade aqui. O meu padrinho dava-me dinheiro por dentes de leite. Se eu fosse jacaré, estava rico. Então temos aqui a organização do discurso. Ele vai relatando a memória e a viagem cronologicamente, à medida que se vai desenrolando. E vai, portanto, nos dois primeiros dias enjoava e depois, que ia ficando em hotéis pelo caminho, vai-nos contando também os pormenores que reteve. As experiências que o marcaram por cidades. Em Saragossa, com meus lados. Em Barcelona, assistiu a uma tourada. Foi ao teatro, entretanto, não é? E lembra-se que o tempo demorava a passar. Não é? As recordações perduram e ele, entretanto, divagando, lembra-se do padrinho que lhe dava dinheiro pelos dentes de leite. E divaga, porque António Lobo Antunes tem esta particularidade. Ele vai nos contando a sua memória, mas vai interrompendo, respeitando o fluxo do seu pensamento. E avançamos. Depois foi a França. A Torre Eiffel pareceu-me uma coisa por acabar, que julgava que só existia dentro dos pisapapéis. Voltava-se ao contrário e um remoinho de planetas doiradas esvoaçava ao redor daquilo. Talvez o meu avô tivesse força para voltar a de Paris, mas por um motivo que me escapa não o fez. E, portanto, não houve palhetas doiradas nenhumas. Se calhar o meu avô ia voltar-me a mim ao contrário. E eu cercado de palhetas doiradas. Voltando a Portugal, ofereciam-me ao marido da costureira e iria ficar lindamente em cima do rádio. Como diziam sempre, tão bonito, tão loiro. Então continuamos com o relato cronológico da viagem, Paris, as referências dele, a Torre Eiffel, a Torre Eiffel que ele conhecia dos pisapapéis e o facto de apreciarem sempre os seus cabelos loiros e o facto dele ser um bebê bonito. E depois a imaginação, ele acreditar que o avô tinha poder para virar a Torre Eiffel, ao contrário, acreditar que tinha poder para o virar a ele e depois divagar para o marido da costureira alguém que era uma referência no seu mundo infantil. E avançamos. Segui essa Suíça onde em Berna uma bicicleta me veio a atropelar. Portanto, continuamos com o relato cronológico da viagem e com os momentos cruciais. Suíça, Berna, o atropelamento e depois a seguir a chegada à Pádua como vamos ver. Me veio a atropelar o que me pareceu uma falta de grandeza. O sujeito da bicicleta que cuidava pedalar um caminhão desceu do selim para apanhar os meus restos. Mais uma vez um exagero. Ele sentiu-se avalroado por um caminhão e tinha sido só uma bicicleta. Para a tranquilidade do marido da costureira encontraram-me intacto. O suíço, a Suíços com Alma partiu a pedalar de calças presas com molas de roupa como orivos da feira de nelas. Para os imitar Amarelo de inveja pinçava molas nos calções antes de me instalar no triciclo e a pensar no triciclo cheguei a Pádua com um volante de plástico e uma buzina de borracha alcança-se Itália num rufo. Num instantinho. Então temos as recordações que perduram, o atropelamento, não é? Temos comentários que acabam por ser de certa forma a presença do adulto que escreve esta crónica, não é? Pareceu-lhe uma falta de grandeza naquela altura ter sido atropelado, mas há Suíços com Alma, ele também nos diz isso, não é? E depois chegar a Itália num instante perdido nos pensamentos infantis de quem vai a fingir que vai a conduzir o automóvel. As tais divagações. E avançamos. Itália de início pareceu-me o sítio para onde os suíços varriam o lixo deles, ou seja, uma espécie de Portugal com mais pedras e as construções que os romanos se esqueciam de completar. Temos, portanto, aqui a descrição de Itália, um país em ruínas, visto pelos olhos de uma criança. Umas colunas, um bocado de teto, umas porções de mosaico, mais ou menos o jardim dos meus pais depois de eu ter andado por ali com uma fisga. Ao ver o Coliseu, tive a certeza de que o meu irmão Pedro já lá estivera antes, com um martelo. Explicaram-me haver sido construído por um sujeito que inventou o arco e não foi capaz de parar. O nosso objetivo, no entanto, era pádua para a primeira comunhão na Igreja do Santo com o meu nome. Portanto, temos o olhar de uma criança, mas o espírito crítico de um adulto, porque repara como ele descreve a Itália e compara com Portugal, para onde se var o lixo dos outros. Há aqui um certo sentido crítico que é o espírito adulto a falar. E avançamos. Aí, o meu avô tocou no túmulo com a mão, aí em pádua, na Igreja de Santo António, e mandou-me tocar no túmulo com a mão. Olha a repetição, o simbolismo deste ato. Promete-me que quando tiveres um filho, trazes aqui. Foi a única altura em que lhe vi os olhos cheios de lágrimas. Assim, os dois sozinhos. Deu-me um abraço, beijou-me, e nunca ninguém me abraçou e beijou como ele. Para quem olhasse de fora, podia ser um bocadinho esquisito, um homem a abraçar uma criança e um volante de plástico. Para mim, foi o momento de mais intenso amor da minha vida. Então, o objetivo da viagem era levar António a fazer a primeira comunhão na Igreja de Santo António em Pádua. É uma recordação que perdura este momento de ternura entre avô e neto. E avançamos. para uma pergunta que engloba toda a crónica e que diz respeito ao título porque, afinal, de tudo o que lemos, nunca nos aparece a referência a este silêncio brilhante. Que silêncio seria este? O que é que tu achas? Que silêncio é este? Eu tenho uma opinião e vou partilhá-la contigo. Este silêncio refugente será aquele que unia os dois viajantes e que culminou no abraço em Pádua. Um silêncio cheio de significado, cheio de experiências que os acompanhou ao longo da viagem e que contribuiu certamente para a construção desta memória tão bela. É uma interpretação que eu considero muito válida. É a minha, é claro. E eu gostava que tu também pensasses um bocadinho sobre isto. Será que durante aquela viagem houve momentos de silêncio partilhado que tiveram assim tanta importância para António Lobo Antunes? No próximo bloco vais ver como o silêncio é importante para ele. E avançamos agora para a gramática. As funções sintáticas e atenção que aquilo que temos aqui é uma revisão. Parte do princípio que tu já conheces bem as funções sintáticas ao nível da frase, o sujeito que desempenha ou sofre a ação, o predicado, a ação propriamente dita, o vocativo, a menção do nosso interlocutor, daquele a quem nos dirigimos e o modificador da frase que modifica toda a frase. Que recai sobre todo o sentido da frase. E depois as funções sintáticas internas ao grupo verbal. O complemento direto que responde às perguntas o que ou quem, o complemento indireto que responde à pergunta a quem, o complemento oblíquo selecionado pelo verbo e que não pode ser substituído por pronomes pessoais, o complemento agente da passiva, o predicativo do sujeito exigido por verbos copulativos e o modificador do grupo verbal. Portanto, são revisões. Estes conteúdos tu já os aprendeste em anos anteriores. E vamos avançar. Avançar com um exercício. Tu deverás indicar a função sintática desempenhada por cada um destes constituintes sublinhados. O nosso objetivo, no entanto, era pádua. Portanto, vais dizer qual é a função do nosso objetivo e de era pádua e assim sucessivamente. De vez em quando o meu avô fazia-me uma festa no pescoço. É engraçado, mas ainda sinto os dedos dele. O cheiro da gasolina enjuou-me. António, promete-me que quando tiveres um filho o trazes a pádua. E vamos por partes. Na primeira frase, o nosso objetivo desempenha a função sintática de sujeito. E depois temos o verbo copulativo e o seu predicativo, não é? era pádua, ali temos o predicado. De vez em quando o meu avô fazia-me uma festa no pescoço. Fazia uma festa no pescoço a quem? A mim. Fazemos a pergunta a quem? Aquele me está a representar o complemento indireto, a desempenhar a função de complemento indireto. E fazia-me o quê? Uma festa no pescoço, complemento direto. Avançamos. É engraçado, mas ainda sinto os dedos dele. Aqui temos um verbo copulativo, o verbo ser, e depois temos o predicativo do sujeito, como é evidente. Depois, o cheiro da gasolina enjoou-me. E aqui temos um me. E eu pergunto, te enjoou quem? Enjoou a minha pessoa. Se pretendêssemos substituir aquele me por o nome de alguém, o cheiro da gasolina enjoou o meu filho. Enjoou o Miguel. Enjoou quem? Então ali é complemento direto. De acordo? O me ali é complemento direto. E avançamos. António. António. A pessoa a quem me estou a dirigir. Vocativo. Promete-me. Promete a quem? A mim. Não é? A quem? Promete ao Miguel. Promete ao avô. Promete a mim. Complemento indireto. Que quando tiveres um filho, o trazes a pádua. E ali aquele o é sim um pronome pessoal com uma função sintática específica. Ele está a substituir uma palavra que vem antes para evitar repetições. Quando tiveres um filho, trazes o teu filho a pádua. Trazes quem? O teu filho. Complemento direto. E trazes a pádua. Complemento oblíquo. De acordo? Não há dúvidas? É preciso que tenhas estes conteúdos bem presentes. Não são complicados. São conteúdos que tu tens vindo a desenvolver e a apreender ao longo dos anos e tens que os ir treinando sempre. E avançamos para o nosso desafio de hoje. Tens que reescrever esta frase O escritor regressou a Roma. Portanto, uma frase muito simples, muito básica, em que temos sujeito, predicado e um complemento oblíquo, porque é exigido pelo verbo regressar a qualquer lado. E aqui vais ter que acrescentar um modificador de frase. Isto é, uma informação que é talvez a perspectiva de quem está a falar. Uma tomada de posição de quem está a falar. E depois, um modificador do grupo verbal. Uma informação que incide apenas no grupo verbal e não em toda a frase. De acordo? Tomaste nota? Não há dificuldade aqui. Este desafio é muito simples, vais fazê-lo já a seguir, se não o fizeste já. E vamos sistematizar, recapitular o que é que fizemos hoje na nossa aula. Conhecemos a vida e obra de António Lubantunes através da resolução do desafio do bloco anterior, vimos um excerto de uma entrevista ao escritor, lemos e analisámos excertos da crónica Um Silêncio Refulgente, não a analisámos toda, não a lemos toda sequer, e fizemos exercícios de consolidação relativamente às funções sintáticas. Então, não foi difícil, pois não? Eu espero que tenhas acompanhado com facilidade este nosso bloco número 5. Espero que estejas bem, que continues bem e aguardo por ti da próxima vez na próxima emissão do Português no Estudo em Casa. Até lá, fica bem. tchau, tchau, tchau. a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.